Boa tarde a todos. 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 a gente pode causar dificuldade com a vida da gente, a gente pode causar dificuldade que está externa a todos os outros. Então, é muito importante essa missão. E fazer o mesmo projeto, que é um desafio dessas cinco turmas, essa diretoria da educação, que vai crescer e já poderia até começar maior. Mas a gente também deve dar um pouco, mas o saltinho branco é que a gente vai ter um projeto, que já é assim, que já é muito grande. E vai ficar sendo legal. Vou deixar a Lopes falar um pouquinho ali, como está no projeto, e vamos começar a ir abrindo a reunião e falando. Vou falar um pouco do ornamento das cinco escolas, três escolas enviaram os e-mails novos alunos, não completo, mas com o computativo, e estão colocando duas escolas. A escola Santa Apolônia e da Maradil, que é uma escola de Carlos e Pedro, e os dois moram próximos, e a quantidade de alunos é pequena, são 11 alunos. E aí eu falei com o Jaziel, o técnico da regional, e um ou dois dias antes a gente poderia comunicar que um deles estão indo lá, para poder acelerar o processo. Como já foi mencionado por você, e por experiência própria, dificilmente os alunos eles têm e-mail. Realmente é Facebook ou então realmente não tem, e aí tem esse processo pelo momento que vai lá, já que é muito pequeno e 12 alunos. Também coloquei a discussão das outras escolas que foram necessárias, porque eu tenho mais possibilidade para que a gente possa acelerar o processo. E em relação ao Grave, estive lá agora, e a partir de hoje eu já estou trabalhando lá na regional, que eu estou acompanhando mais de perto, e tanto os técnicos de português quanto os técnicos de matemática estão constantemente avisando o Grave, que foi criado. E agora o Grave a gente não conseguiu, inclusive elas já passaram para mim os materiais, porque ela não estava dando erro, e agora ele voltou. E aí, por exemplo, existe uma semana zero, que é uma semana que vai correr paralela com a semana 1, que é uma apresentação, inclusive agora, mandaram para mim a apresentação que já está feita. Existem vídeos que estão disponibilizados das semanas, que também fui enviado e que eu vou colocar e onde já foram colocados, simulados, atividades. Então, uma coisa que está em pauta hoje, que o Alex escreviu, é justamente a home da Open Group, que está necessária e muito conseguindo. E uma das situações lá que eu estou disponibilizando, claro, um depende do outro. As informações que eles estão nos repassando, para que a gente possa limitar a plataforma. E se der essa plataforma para a gente poder ver como é que está estudando a coisa. Porque era para ter iniciado novamente agora. Tem uma notícia boa, é que nós ganhamos, essa semana que a gente perdeu, nós ganhamos na seguinte situação. A avaliação seria de 3 a 13 de novembro. Ela foi aliada de 9 a 20 de novembro. Então, essa semana que a gente perdeu, a gente tem que fazer de tudo para que na quarta-feira, no máximo, a gente realmente consiga lançar a plataforma que o que tiver. A quantidade de alunos que tiver e o e-mail que tiver, a gente já coloca lá para começar a coisa realmente funcionar. Eu estou com a relação, vou colocar no drive o nome de todos os técnicos de português e matemática, com nome, matrícula, e-mail, telefone, vou colocar lá no drive. Em relação aos professores de reforço de português e matemática, a equipe técnica vai me repassar também, para que a gente possa fazer o cadastro. Por quê? Tanto os professores de reforço de português e matemática, quanto os professores técnicos da regional, eles vão estar acompanhando o desempenho e atamento dos alunos. E eu vou estar lá na regional, trabalhando com a parte da administração, e fazendo uma pontinha entre a comunidade e a regional dos professores e técnicos de alunos. Essa questão aqui é as escolas. Também foi solicitado, eu falei a Alex, que eu estou repassando para vocês, o gestor da regional, o professor José Amaro, ele veio fazer uma gravação falando do programa. Mas aí devido a questão da ajuda dele, e aí eu falei com o Alex, ele também foi solicitado, que o Alex vai fazer uma pequena apresentação do programa para colocar esse vídeo também lá na plataforma. E aí, ajuste essa data, a qualidade, realmente a semana 1 está programada, às 13 de outubro, aí seria uma espécie de alteração dessa semana, para que fique, no caso, na próxima quarta-feira, 14, e a gente vai ajustando o calendário das outras semanas. E o que a gente tiver, mesmo que a semana não esteja completa, a gente coloca lá na semana e deixa tudo. Eu, pelo menos, eu tinha visto um pouco mais cansado. Matemática hoje, esses dias, a gente tiveram também atentos bastante. Estão lá gravando os vídeos, lá na própria regional, e aí o processo realmente está bem dinâmico. No começo teve a questão da dificuldade, mas a gente está realmente precisando, o mais rápido possível, fazer porque essa home aí, ela realmente esteja já em desenvolvimento e lançamento realmente oficial na quarta-feira. A gente sabe que todo mundo é voluntário, vocês, que eu estou com vontade, e a gente está realmente querendo contribuir. Porque as contribuições que a gente traz, as sugestões, é um objetivo que todo mundo precisa. Chegar e desconstruir aquilo que você já viu construído há mais tempo do que eu. é uma pessoa. É... Toda manhã, certo? Então essa palavra de voz é importante, certo? Um momento, certo? E você vê essa questão do e-mail, essa questão do tempo, porque as pessoas que têm um técnico em todos nós aqui, certo? A gente tem uma exatidão, trabalhando numa área exata. A questão é possível que o professor do Estado tem outros problemas, é outra realidade, tem outro plano que a gente tem que respeitar. E a gente tem que trazer e engajar ele dentro de uma nova realidade, mas tem que ser uma coisa suave, gostosa, e agradável. Sempre que nós temos que transformar a coisa com esse ponto de vista. Esse ganho de tempo que o Lopes falou é importante. Hoje, pela maneira que eu vi o Carlos, que está trabalhando dentro do ambiente, está muito bonito, está bem agitadinho, já está bem agitadinho. Eu vou passar agora a palavra para Carlos, para Carlos falar um pouquinho, para dizer como é que está o momento, como é que ele está sentindo a coisa, tá? Tudo bem, hoje de manhã, vamos pegar a aula de engenharia própria. Eu e Pedro fomos levados para a sala de alunos e a gente organizou os alunos, a gente foi no meio deles, fez uma planeira que... Uma coisa até que a gente colocou. A gente colocou uma planeira que dizia se foi confirmado, se faltava e-mail ou não. A gente fez isso lá e o estadual não, não sei. Também mostrando o design, o design como vai ficar lá, escola, turma, a disciplina e os modos. A gente começou a fazer design e começou a dividir porque estavam colocando as... Por semana? Estavam colocando fora da semana, na verdade. Sim. O português tinha colocado a semana 3 e eu acho que a semana 2. Mas o matemático eu acho que não tinha colocado na semana, só tinha colocado os artigos lá. Às vezes eu pegou e dividiu o que tinha lá e colocou. Só o que não tinha lá. Ele tirou as pastas da semana e colocou só nas pastas do matemático? Sim. Porque o arquivo estava todo junto. Todas as semanas a gente estava com um arquivo só. E somente dividiu as pastas do matemático. Mas continua com pastas da semana? Sim. Pastas da semana. Cada semana está um arquivo lá. E o ambiente a gente pensando fora não do era da hipótese, não está funcionando no futuro. Criando uma simulação como seria lá. Aí só falta subir mesmo lá que a gente já faz tudo. Só o site funcionário que a gente coloca os exercícios que estão lá via as salas. Aí só vai faltar a jornada diretória e depois a gente sabe. O projeto tem realmente iniciais toda vez. Eu estou constantemente mandando mensagem para o pessoal. E agora, mais diretamente depois, o pessoal já chega lá e fala, olha, agora é tudo com ele aqui. E-mail, o que tiver no material. Aí ele já está... Não perde nem que utilizar o muito grave já. Vamos repassar para que eu filtro e tal e distribua. E o que a gente puder fazer, mesmo que não seja com uma quantidade, como já sabe, o vídeo não é outro. Eu tive essa experiência lá na escola. Eram 100 alunos. Dos 100 alunos, apenas 30 alunos possam o e-mail. 70 alunos não tinham o e-mail. E aí tive que fazer o processo de quê? De um lado eu criar o e-mail com um aluno e do outro eu tenho que confirmar para eu querer fazer a confirmação para os vídeos. Então, é mais ou menos essa situação. A gente não vai ter como realmente abraçar todos esses 600 alunos, mas essa escola lá, de 11 alunos, é possível. O Renato Vieira, que é uma escola que é próxima de mim, posso tentar a gente fazer isso lá. E as outras, que tiverem alguma situação, tentar mobilizar, que tiver uma disponibilidade, para a gente poder acelerar o processo, entendeu? Isso é uma forma que a gente vai conseguir construir. Então, essa perspectiva do futuro, a gente tem que realmente fazer bem essas cinco escolas. Esporte é realmente... Eu estou com sentimento, é esse entusiasmo lá, desde o primeiro momento que eu cheguei lá, e da visita que o Alex fez na semana passada, hoje estava programado. O Alex colocou à disposição laboratórica para os professores e técnicos que queiram conhecer mais para os professores. E, infelizmente, não foi possível, comecei duas vezes no Brasil. É, houve um erro de comunicação aí, tá certo? E isso aí desce contornado. Mas vai ocorrer, como eu já disse. A gente, tudo aqui é WhatsApp, é e-mail, é Dropbox, é uma rapidez e um costume que não estão acostumados, principalmente na área educacional, tá? A área educacional, junto com a área educacional, alguém é amigo de si, não. Então, é educacional, amigo de escolas estaduais. Você diz, pô, como é que uma pessoa hoje, 70% não tem e-mail? Então, você fica em conversa até binoculado. Mas isso é uma realidade. Se você for para o interior, você vai dizer que não é 70%, é 90%, não é 55%. Então, essa é a realidade, porque aqui a gente enxerga. E houve escola que pegou o e-mail. Isso acontece no ensino era e acontece na graduação também. E a gente tem que estar exatamente nessa atenção, tá certo? Porque ele não conhece, tem que compreender também isso, porque ele não conhece. Isso também é informação útil para a gente. A gente tem que estar sempre com a atenção positiva da coisa, tá? E conduzir por essa maneira, tá? Um ajudando o outro. Vocês sabem, por exemplo, ele está doente. Então, eu tenho que ficar mais junto de mim para ele que eu possa ajudar. Mesmo com todo o meu tempo, mas eu tenho que estar lá, chegar junto. Eu posso ir lá junto e volto fazer um dia para cadastrar um e-mail junto com o aluno. O aluno não tem mesmo. A gente precisa tirar um e-mail para o aluno. Se eu volto se quiser, eu vou lá um dia. Então, a gente tem que se juntar agora, tá certo? Para que tenha sucesso, tá certo? Para que essa instância do novo se reduza, tá certo? Para que a gente consiga realmente abrir um champanhe no final do ano. Foi um sucesso, tá? E está indo nesse caminho. Pode citar. Está sendo um sucesso. Então, eu quero chegar no final do ano, tá certo? Com o Alex e junto com vocês todos. A gente está aqui, tudo feliz, tá certo? Com medo e coisa entre cada um, tá certo? Vou passar agora a palavra para a Carol. Carol, ela disse que está com tempo curto, né Carol? Aí eu vou passar para ela para a senhora. Então, eu vou fazer um anual e entre as mulheres. Estar falando de todos os amigos, o Roberto da Silva e o Roberto da Silva. Não deu para a gente se encontrar, principalmente o Roberto da Silva com ele. E o Roberto da Silva também não conseguiu, né? Mas em relação ao nome, que foi passado pelo Pedro. Não estava principalmente nesse vídeo. A questão do Marco que está sendo feito. Só faltou dar alguma coisa para a gente puxar em relação aos textos que a gente coloca lá. E, no mais, ele me deu a parte do portal para a gente ver sobre isso. Me deu para o final do ano. Já para incrementar esse sucesso aí, eu perguntei essa história. E o trabalho sim. Fute Pfizer vai e vou, para a próxima coisa, aמ� und carro. É um trabalho sim. Às vezes, o Roberto da Silva, 4nho. Pela Silva, 6xáb asset wealthy e mandava as seusoseidores e no Brasil. Euometria duas vezes, mas é mais. Ant Talô, 8xológia aqui. Nossa. Só temos que aprender aquelas coisas, como vai... E fala joelho da Silva. Eu graças aoанийuda Top �s, que eu gere m formado. Ele recebe inserido uma terrível. Ser jantinha que Drew, eu venho da Silva. Eu coloco muito tranquilo. E書inal, há a palavra de saúde, porque só é te evitar. Nesse EAD, nessa instância EAD, a função lá é... ...conectar para o professor... Só para situar, né? Quais são as escolas que não têm formação? E aí eu vou me comprometer, juntamente, para a aula dos Guarapes. Na escola que eu fiz, a gestora participou da apastração, queria fazer contato com ela, e vou convidado pela fonte de aula e estou nessa escola. A aula dos Guarapes, lá em Brasil. A Escola Berranqueira tem e-mail. Se estiver faltando, já que é próximo ao meio do bórum, eu vou lá para o centro, eu posso até ir até lá. A Escola Radanael mandou um e-mail, que está na página. A Santa Polônia, no caso, você vai... É de... No Maradinho. No Maradinho. Pronto, são 11 alunos atende. Não tem nenhuma informação. É ir lá, porque se tem um mês, se não tem... tirar um e-mail. Eu ainda sei que o Brasil, quando for realmente, ele vai avisar com a excelência, que está ainda alguém na comunidade, ele vai fazer esse cadastro, ajudar essa criação para a gente, porque senão... Porque é até bom, porque são 11 alunos atende. A gente faz isso. E a escola Zequinha Barreto, também está com... Já tem e-mail, já tem cadastro, novícia total. Então, nessa situação. Então, são essas duas escolas. Eu vou para uma, para o Juarar, e se for para o Maragime, a gente pode tentar combinar, telefonar quando voltar na terça-feira, vir para o Jeziel, para o Maragime, e fazer essa criação. Tá bom? Essa é a senhora. Vou passar a palavra para... da minha parte, tipo... eu já estou tentando analisar uma coisa, é que eu e minha história amigas, eu não tenho a oportunidade, mas eu sou filho, que é um pouco assim, que é... aí, está tendo a um problema em mim, sim, que fazia e... termina em derrota. Eu acho que só falta, só a parte de... isso aí está tudo, está aí com a preocupação de documentação. É a aplicação que eu falei muito pouco. É muito importante para todos, porque a gente documenta tudo, porque vocês estão vendo várias dificuldades, que são muitas nessa questão, por falta de documentação. Então, você tem que citar aqui, tá certo, que essa parte de documentação a gente deve criar. Depois a gente também deve padronizar essa própria documentação. Até que qualquer um que lê, vai saber ler, ele deve entender o que fazer, tá? A gente tem que transformar o interredo, realmente, em ser aberto. Mas ser aberto, não é que só está aberto. Não adianta estar aberto, para todo mundo usar, tá? A gente tem que fazer o quê? Se é aberto, todo mundo usar. Isso tem que ser fácil, gostoso, tá? Então, é muito importante que essa parte aí, tá certo? Me parabéns pelo avanço, certo? É assim, tá? É um passo pela vida, mas como a gente somos muito trabalhados, colando cada pedacinho deles, e a gente vai conseguir. que a gente não vai ter chances de conseguir. — Esta situação habitual, como é que anda, entrei? — Estou almoçado, como é que anda? — Estou almoçado para te recklesses, que eu por exemplo, fazer algo, E a informação localizada no canto só, isso é de fundamental importância, porque evita a duplicação da informação, é mais fácil a localização da informação, o tratamento dela, o estudo dela, então essa informação que você está fazendo, isso é também muito importante. Veja como cada um é essencial na função que faz, é uma coisa incrível, parabéns aqui ao avanço, muito legal aí, continua firme aí, forte, Felipe, hoje a gente está usando aqui o seu computador para fazer a gravação, porque a gente não sabia como entrar no Hangout via LED, e a gente teve que improvisar, mas também faz parte, o improviso, percebe, é uma coisa às vezes que é necessária, e a gente, agora, o improviso é sempre o improviso, então a gente está improvisando com a mesma qualidade, a qualidade de gravação, e depois o Felipe vai disponibilizar, não sei para quem é, mas assim, a gente pode fazer a gravação. Qual é o Felipe aí agora? Eu estou trabalhando, na verdade, eu estava trabalhando antes, no estadismo, que é a atualização das telas de toda a hierarquia do ambiente, do curso, para os novos elementos do interface, que nós tivemos que criar na época, então eu estou tentando resolver alguns conflitos no código, mas eu também não estou, porque eu também passo o tempo, mas eu estou sempre tentando resolver esses conflitos para atualizar essas telas com esses novos argumentos. a gente vai deixar o que é o Redum, o Redum gerado, para uma visão mais legável, assim, a gente vai ter medo. Isso é a cara do Redum, é um marco de chegada, a facilidade, a comunicação visual. É o primeiro impacto, isso é um outro, também é outra coisa fundamental, principalmente na educação à distância, acho que esse impacto visual, que serve muito bem para o E o Redu, acho que a grande vantagem do Redu, exatamente é essa, esse impacto visualmente já é muito bom, esse é só um tipo de fórum que eu estava vendo aqui, também toda atividade tem um fórum, é diferente de outras plataformas, o fórum é separado, o Redu tudo é um fórum, acompanha um fórum, então você não aproveita o fórum, então isso é muito legal essa parte também, institucional, valeu Maria Felipe, tá certo? E Uli, como é que anda aí? Essa semana eu tive um desenvolvimento legal, porque eu tinha tipo, problemas com o Debian, que inicialmente eu estava tentando levantar a distância do Redu no Debian, mas teve problemas no meu computador, porque eu não conseguia acessar o Wi-Fi, e eu tinha que ficar onde que eu ia, quando eu ia acessar a distância do Redu em que seria algum cabo, e aquilo não rola para mim, no Debian eu não consigo configurar o Debian, a internet do centro no cabo, então eu migrei para um boot, consegui levantar a distância, e agora já que eu não tenho a a distância, estou estudando o Rubi, para poder mexer na qualificação dele, fazer aquela proposta, que é acrescentar algumas possibilidades de interação entre as perguntas na hora do testemunho da conta. O que é feito a dobra? É, uma coisa que eu ia fazer também, um documento, essa questão do levantar o PIC, documentar e sugerir também o PIC, o que pode fazer para que se torne fácil e transparente, para que o próximo um aluno que vier, que tenha lá um potezinho, um beijazinho, vem que já tenha tudo e passa tudo a vez. O meu objetivo é esse, mas por trás, eu estou junto com o Pedro e Carlos, estou junto com o Pedro e Carlos, justamente nessa questão da adaptação, porque onde eu trabalho, eu estou fazendo a adaptação também no sistema, então eu estou vendo um pouco de cada coisa e estou indo a ajudar e isso me ajudando, então isso é muito importante. Outra questão também do Pablo, que você está usando, que vai fazer uma apresentação para o professor, que está aqui no futuro, para que isso também entre, para que possa ser utilizado e facilitar também a vida nessa questão das atividades do professor. Alguém aí com palavras final para todo mundo, que quiser dar um fechamento, falar, o que tem aí. Eu só quero dar um final aí com a Carol aí. Bom, primeiramente, nossa questão é ver que você garante aí o sucesso, nem garante nenhum sucesso da opinião, só a implementar a escola de educação. E é bom isso, exatamente, porque eu estou vivendo uma profissão para fazer acontecer o mundo, fazer se mostrar, aqui em cima, ser uma marca, que seja forte, não só aqui como fora do mundo. E essa é a mensagem da gente. Eu espero que realmente a gente consiga ver esse ano aí dessa semana, que a gente possa realmente lançar, só retomando o que a gente tem falado, na quarta-feira, dia 14, a gente fazia os ajustes que foram necessários e é um jeito que fazia o carajamento dos alunos dos materiais que a gente tem, que seja semanas incompletas ou curtas, semanas incompletas, e a gente vai já postar lá de perto mesmo, porque a gente vai acumular, a gente vai ver na cara o que a gente já foi feito, pra quarta-feira começar a montar. Eu quero agradecer a colaboração de todos vocês aí, realmente. O Adão está construindo aí os seus engolinhos, né? O seu barco, o desenvolvimento, o design, a cultura operacional, a programação. A gente está aí, o Alex gosta muito, é um problema que deu pra cada um, ninguém tem que agradecer nada mais, mas eu gosto muito, realmente. Tanto o Alex Sandriano, quem trabalha com ele lá no Vé, que também me convidou pra se enfeitar, né? O trabalho mostrado, o Alex Sandro, o Alex Sandro também é aqui no Cine, o idealizador e o operador, e aí, só isso aí pra contribuir com vocês. Eu acho que é uma outra coisa, porque eu estou completando a palavra de Carol, uma coisa que a gente faz, Carol, assim, fazer, evitar ferramentas, mas é uma coisa que a gente ganha. E talvez a gente tenha aquilo que eu acho que é muito maior, elevar a certa educação pra tanta gente que está fazendo o que vocês estão fazendo. Querido ou não, você não imagina que vocês estão vendo, vai ter o seu e-mail que vocês estão vendo, mas se você talvez está fazendo na felicidade de tantos meninos lá na ponta, está sendo incluído, ou mesmo salvando um pouquinho deles. E você nem sabe, tá certo? Por isso talvez seja uma coisa que você vai ver com a maturidade, mas eu posso dizer isso, vocês todos estão fazendo isso. Quem quer continuar dando palavras aí no final? Podemos encerrar. Obrigado a todos, tá certo? Não foi muito legal e agradável. Tá certo? Valeu aí. Valeu, vou, vou. Tchau, professor.